Mr. B da matemática, nos ensina divisão. Sim, eu vou te ensinar neste momento. Vem aqui, aqui, aqui. 36.123 dividido por 3. Veja, você vai pegar este número e vai verificar se ele é igual ou maior este número. Se for, beleza, dá para dividir. Se for menor, você tem que pular a casinha e pegar os dois números e verificar. 3 é igual a 3. Opa, então é muito fácil. Qual o número multiplicado por 3 que dá 3? 1. Portanto, 1. 1 vezes 3, 3. Sempre passa para cá com o sinal trocado, subtraindo. 3 menos 3, 0. Abaixa o 6. Vem 6, vem, vem. 6. 6 é maior que 3. Portanto, 3 vezes quanto que dá perto ou igual a 6? 3 vezes 2. Que legal. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. Passa com o sinal trocado. Lembre-se disto. 6 menos 6, 0. Agora chama o 1. Chama. Vem, 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 vem. E o 1 veio. Professor, 1 é menor que 3. Acalme seu coração. Neste caso, basta você vir aqui, colocar o 0 e abaixar o próximo número. Formando agora o 12. E o 12 é maior que 3. 3 vezes 4. É 12. Que legal, professor. 12 menos 12, 0. Abaixa o próximo número. E teremos 0, 3. Que é o topo, a própria 3. 3 vezes 1. Então, menos 3. 3 menos 3, 0. Resto 0 significa que é uma divisão exata. Portanto, 36.123 dividido por 3 é igual a 12.041. Este é o resultado. Espero que você tenha gostado e aprendido com este vídeo. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Um, 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 um Obrigado.